Nada mal esse lugar Parece um pouco familiar até, mas... Bem-vindo, que posso ajudá-lo? Vejamos Bom, é quase como um déjà-vu isso daqui, não é? Acho que eu tenho que comprar, obviamente, a garrafa d'água E eu posso comprar esse guia de Pong também Eu quero dar uma surra naquela garota Dessa vez eu não vou deixá-la me vencer Eu queria comprar a carta, mas eu não tenho dinheiro Tudo bem, eu não tenho dinheiro pra mais nada interessante, então... É, vamos sair embora com isso mesmo Obrigado Naquele momento, uma menina entra na loja Ai, meu Deus, ela é linda Ela estava vestindo uma camisa branca e uma boina francesa Era radiante, como uma estrela Nossa, eu queria ter a sorte de me aproximar dela Que menina bonitinha Né, ela parece estar olhando para mim Ha, é como se nos conhecêssemos de verdade há muito tempo O amor é a primeira vista, na verdade Eu acho que nossos olhares se cruzaram O que eu faço? Bom, definitivamente não salva a vida dela Tirando uma bala da sua coxa e depois vai para uma ilha deserta Onde só tem seguranças e então tente salvar o mundo Mas, na verdade, seja enganado Ah, droga, eu tô com vergonha Porque ela tá me olhando Ah, o que eu faço? Será que eu devo tentar iniciar uma conversa? É, claro Qual é o seu nome? Ei, eu Me chamo Haytales Aquele do YouTube, se lembra? Ah, oh, oh Oi Pulou muito rápido o diálogo Por que a lâmpada do Tessa está balançando? Oh, fo... Oh, oh Ah, merda A lâmpada caiu A garota vai se machucar Não Ah, de novo, não Eu poderia só não fazer nada e deixar que ela morresse Mas, não Eu não consigo Eu vou tentar salvá-la Cuidado Ah, seus lixos Consigo facilmente derrotar todos vocês Que decepção Ah, quem é essa garota? De novo E por que que ela tem dublagem? De novo Ah, eu nunca vi ela antes E ela ainda tem uma voz É, realmente possível vencê-la Ah Ei, você e eu de camisa branca? Ah Ela tá me chamando De novo Eu sinto um déjà vu vindo daí Ei, você Ah Oi Quer jogar uma partida? Eu não encontro ninguém no meu nível e estou ficando aborrecida já Desafiá-la Eu não sei o que faz você pensar que eu seria melhor que os outros, mas Tudo bem Eu pego as duas fichas pra você Me dá um segundo Ok Onde seria uma ficha? Ah, olha uma aqui E outra ficha Eu deveria ler esse livro, né? Eu comprei ele e eu... Provavelmente eu vou ficar melhor se eu aprender alguma coisa sobre esse jogo Uau Depois de ler essa revista eu tenho certeza que eu já domino o jogo Bom trabalho, cara Agora com certeza eu ganho dela Se eu quero jogar uma partida Eu quero derrotar você em uma Não só jogar Eu não encontro ninguém no meu nível Blá, 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 blá Vamos jogar É Se prepara pra tomar uma surra, garota Que eu ainda não sei o nome, mas Você gastou duas fichas Ih, agora é hora de dar uma surra nela Ela já não parece tão ágil quanto da última vez Olha só Quanto tempo será que ela vai aguentar ali? Se eu conseguir parar de mandar... É Experimente só o poder do meu Pong Ela tá super mais lenta do que o comum, cara Se eu conseguir parar de enviar direto pra coisa dela, seria uma boa, né? E ok É, você realmente era melhor antes Eu acho que o livro foi mais um debuff do que um buff pra mim Mas é Toma isso, meu golpe secreto Uou, eu venci Em fontes super simples Ah, impossível Como... Como você me venceu? Ah, eu li um livro Você quer ele? Um prestado? Nem eu sei Ah, que incrível Parece que eu tenho que treinar mais É Você gosta de videogames, né? A cara dela, mano Ah, sim, claro Como todo bom, Otaku Quais você gosta de jogar? Eu? Ahm... Eu gosto de... Presidente Divo Flowers vs Zombies E Left 4 Ducks Presidente Divo Você deve gostar de zumbis É É um tema que nunca morre Eu concordo Agora eu entendi a piada Meu Deus, que genial É, eu gostei de falar com você Amanhã vai ter um evento de anime Você... Quer ir comigo? Oh! Essa é sua chance? Hey, Tails! Uma... 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 Uma garota Tá me chamando Pra sair com ela? Não, amarela, cara Já calma Eu não posso arruinar isso É Então, anda Não seja tímido Eu não ligo se você vai ou não Aham, sei O nome disso é tsundere pra vocês Ahm... Você tá ansioso pelo quê? Ahm... Nada? Eu tô de boa Eu nervoso? Bom, a gente se encontra fora do flipero amanhã então, tá? Certinho Sem problemas Então, eu já vou pra casa Até amanhã Até amanhã Vê se não se atrasa, tá bom? Não Não se preocupe Certinho É sério que ele disse isso? Legal, legal, legal Uma garota me convidou pra sair Ih Nossa, que dia legal Nem parece que alguma coisa pode estragar ele Espera, qual é o nome dela? Ah, droga Fiquei tão nervoso Que eu acabei esquecendo de perguntar Ei, não tem problema Mãe, se pergunta Bom, não importa Eu pergunto amanhã É Eu tô me assustando com o quão... Eu tô me assemelhando com esse cara Ahm... Olá Já está voltando pra casa? Sim Por quê? Está parado na entrada Já tá quase de noite Ah, eu só estava falando no celular Tudo bem Tchau, tchau Adeus Cara Nada poderia estragar o meu dia Agora a gente termina o S Nice Ok Chegamos Ei, eu tô aqui Onde ia? Fumando a essa hora? É o meu café da manhã Ah What the fuck? Você não é muito saudável, sabe? Você ainda é só uma adolescente Então... Onde via? Não Eu sou uma adulta Ah Não, você não parece uma adulta Ei, o que foi que você disse? Nada, nada Eu não disse nada Você definitivamente não é uma adulta Au Esse som foi Assustadoramente alto Você não comeu ainda, não é? Toma, pega isso Au Você tinha um sanduíche Mas está tomando café da manhã No cigarro Coma quando chegarmos Vamos ter que esperar horas na fila Pra onde a gente vai? Pro evento de anime Eu falei isso ontem Au É verdade Foi mal Fiquei perdido nos seus olhos Uau Quanta gente Sim, é Fácil de nos separarmos Então Pode me passar o seu número de celular Uh-oh Eu Meio que esqueci ele Seu idiota Como conseguiu esquecer o seu celular? Desculpa Uma longa história Minha casa pegou fogo Que idiotice O que faremos agora? Ah Nós podemos ir de mãos dadas Assim a gente não vai se perder Definitivamente não é uma desculpa Que eu estou inventando agora Talvez possamos entrar de mãos dadas O quê? Bom, você sabe Pra gente não se perder O que foi que disse? Ah Eu não consigo pensar em mais nada Desculpa Você fez isso de propósito Talvez Não, eu Ah Que seja Esquece Ai meu Deus Ela não tem dedos Coitada Vamos Ei Cala a boca E passa por esses NPCs aqui Genéricos O que que você quer agora? Eu só queria saber o Seu nome Pra eu gritar Seu Senhorinha Puros Certo É melhor me apresentar primeiro Não Meu nome é HatSales Aquele do Youtube HatSales Ah Você que faz aquele Let's Play de Vigens Otáculos Que nome feio Oh Que Como que você se chama Afinal O meu nome é Eva Guina Prazer Meu Deus Eu li isso de um jeito muito errado Esse nome é legal Sem dúvida Meu Deus do céu É sério que isso não foi um trocadilho Seria doentinho se fosse Ufa Finalmente Entramos Podemos Sotar as mãos A gara Ah Minha mão tá doendo Mas Foi a primeira vez Que eu segurei a mão De uma garota Então me lembrarei disso Com muito carinho Yay Yay Primeira vez Uhu Wait What? Bom dia Bem vindo ao evento Mestre Quem é você? Eu sou parte Da equipe Uhuhuhu Olha minha cara Se tiver alguma dúvida Sinta-se à vontade Pra perguntar Ah Entendi Muito obrigado Isso é pra você Toma Informativo sobre jogos? Um jornal É sério É um informativo Sobre jogos Eu espero que se divirta Tchau Tchau Informativo Vejamos A companhia que criou A aventura de Kyo Está à beira da falência Oh Mesmo assim Eles insistem Em lançar um novo jogo Que esperam Ser revolucionário Parece até uma empresa Que eu gosto muito Mas que no final das contas Deu certo Mas os empregados Não só estão com o salário atrasado Eles também mal Conseguem comer Coitados É Até parece uma empresa aí Que eu não gosto Que fez Crunch Ainda assim Deu muito errado O que é isso Vermelho? Ah Isso é um G-Core É um programa de jogos Falar nisso O G-Core também funciona Como um centro de ajuda Se você se perder de mim Pode usar a transmissão Para me chamar Ah Tá bom Ela tá me tratando Como se eu fosse uma criança É Pois é Pera O que é isso? Ah Ah Acho que alguém deixou cair O que será que tem dentro? Ah Eu não procuraria saber Digo É a co... O que? São barras de ouro Que valem mais do que dinheiro Não Dinheiro mesmo Caramba Por que tem uma maleta Com dinheiro aqui? Boa pergunta O dono deve estar desesperado Para encontrar ela Vamos no G-Core E avisar a equipe Tá Ok Eu achei que eles Deu querer fudir com dinheiro Mas Bem-vindos ao G-Core Meu nome é Hardy O que posso ajudar? Bom dia Nós Encontramos uma maleta Com muita grana Achamos que alguém esqueceu ela Não fala que tem dinheiro na maleta Podemos usar o transmissor Para chamar o dono Que bondoso da sua parte Não há muita gente assim aqui Podem contar comigo Muito obrigado Obrigada Não tem por onde O microfone está ligado É todo seu Se inscreva no canal Hatesense Quer dizer Atenção Atenção Foi encontrado uma maleta Cheia de dinheiro Não Não fala que tem dinheiro Se você perdeu Por favor Apareça no G-Core Ah Cara Ok Isso vai ser muito interessante Se você perdeu Por favor Apareça Ele só está repetindo Isso Eu não sei se sou só eu Que acho que Isso é estupidez É claro que não devia ser Todo mundo devia ser Super de boa fé E agir com Vocês vão ver o que vai acontecer Eu já estou até prevendo O dono deve estar vindo Ou ois donos Se é que você me entende Ah Tem alguém vindo What the fuck Ei Bom dia Eu gostaria de reclamar A maleta perdida Bom dia Você é o dono Certo? Sim Sim Isso mesmo Toma Tenha mais cuidado com ela Da próxima vez Ele não vai nem perguntar nada Cara Ele entregou a maleta Tá bom Valeu É óbvio É óbvio Que ele é o dono Essa foi a boa ação do dia Mas eu estou com um pressentimento Meio ruim É Eu também tenho esse pressentimento Por que será? Deve ser só coisa da nossa cabeça É não sei Que vocês estão falhando Bom dia Meu Deus do céu Bom dia Eu gostaria de reclamar da maleta Maleta perdida? A maleta com o dinheiro Que mencionaram na transmissão Mano Esse cara parece um titã colossal Ela não é sua O verdadeiro dono já levou ela O que? Eu sou o verdadeiro dono Mentiroso Você só quer o dinheiro Por que vocês não suspeitaram disso Da primeira pessoa que apareceu aqui? Mas ela realmente é minha É a minha maleta Cinza Com uma alça marrom Certo? É Eu sabia que isso ia acontecer Você também sabia Não é? É a vagina Quer dizer Mano Eu estou em choque com esse nome dela Desculpa Ele nos enganou Então esse é o dono verdadeiro? Não foi à toa que eu tinha um mau pressentimento É Relaxa Eu me lembro dele Eu vou pegá-lo A culpa é minha afinal Certo Eu me chamo Haytales E essa é minha amiga Eva Guina Ai meu Deus Com certeza vão trocar dinheiro Meu Deus do céu Nós garantiremos a Sua maleta de volta Obrigado Eu me chamo Hans Rápido O ladrão deve estar Bem longe já Certo Eu não sei nem por onde começar Tem muita gente ali Vamos dar uma conferida Esse é o palco Para os convidados especiais Vamos assistir então Não pera A gente não veio aqui para assistir nada Ai meu Deus Nossa Quanta gente Parece que haverá muitos shows aqui Nossa Eu quero assistir Podemos ficar por aqui Pera É sério Olá pessoas Tudo bem com vocês? Bem vindos à arena de shows do evento Teremos vários shows empolgantes para vocês Não saiam daí Nossa Eu quero ver Eu quero ver Tô tão ansioso Meu Deus Ele vai te esmagar Ei Não era para você achar a minha maleta Ah vamos assistir isso primeiro É praticamente inútil achar a sua maleta agora Eu gosto da sinceridade dele Eu acho que o Hans não gosta nem um pouco Me parece algo perfeitamente lógico Oh Talvez ele Primeiro temos uma competição de cosplay Uma salva de palmas para eles pessoal Yeah Oh what Meio cansado esse Cloud Que cosplay maneiro É como se o personagem fosse real Uau Não é nem como se fosse um estilete gigante como o Sparta É de ótima qualidade É What a hell What Não é possível Uau É igualzinho ao original Até a bandana do Naruto é igual Que show legal Que a Naruto ainda tava com uma roupa azul velho Muito obrigado O que acharam pessoal? Agora é hora de deixar o mais esperado Yamashita Tomohiro Vindo do Japão Fará o seu polidance para todo What the fuck Uma grande salva de palmas para ele Tem que ter polidance no evento de anime O que que tá acontecendo aqui? Ah Mal posso esperar né Hans? É Hans está muito ansioso para o polidance Bom dia senhores e senhoras Meu nome é Yamashita Tomohiro Agradeço muito pelo convite e oportunidade de fazer polidance para todos vocês E hoje eu não estou sozinho Eu trago meu assistente Que dançará junto comigo Uma salva de palmas para ele Bom dia gente Eu sou assistente É É ele É esse cara Ei você de verde Para aí Merda Não vou me pegar Meu Deus ele correu muito O que? Foi esse cara que roubou sua maleta Hans Sério? Rápido Rápido Muito rápido Porque eles correm muito Jesus Eu gostei como ele voltou Só para Aparecer no diálogo Droga Se eu não me esconder eles vão me achar Boa A sala VIP Ah E lá vai ele Como que ele entrou na sala VIP Afinal Ah Ah Onde Onde que ele se escondeu? Ufa Quer dizer Ah Eu estou exausto Meu Deus do céu Tu é gigante Hans Que saco Dá para ir um pouco mais devagar Parece que perdemos ele de vista O que? Ele escapou? Ah Porém ele deve estar por perto A sala de NRT Aliás NTR E a sala VIP Será que ele se escondeu em uma delas? É bem possível É melhor nos separarmos Hans Você fica com a sala de NTR Eu investigo a outra sala com o Ray Tales Sem problemas Até já Esse ele andando Certo Vamos investigar a sala VIP Vamos Simbora Hein? O que foi? Por que está tão escuro? Eu não estou muito confortável com isso não Não sei você Quer dizer Está escuro com o breu aqui A luz não está funcionando Que bela sala VIP é essa Viu? Que dia também O cara de verde deve estar aqui Como conseguimos achar ele? Eu Não consigo ver nada Se eu chamá-lo ele não vai responder A não ser que ele seja muito gente boa Você pode usar isso Flash de câmera É? Mas eu não tenho uma câmera É o flash externo da câmera Dá para ser usado clicando com o botão sem a ajuda da câmera Ah Podemos tentar achar o suspeito com isso Tá bom Eu vou tentar Arraissar item Sorte na sala Tá legal Já entendi como funciona o tutorial Minha filha Se achar algo suspeito Clique nele Tá bom Ok É só Arraissar para cá Como que isso vai? Oh What the fuck Oh Meu Deus Eu vou tomar muito susto com isso Já estou até vendo Ai caramba Ah Oh Pera eu vi Aqui Aqui Esse espaço é meio suspeito Como que ele se meteu ali? Ah Te peguei Eu achei que eu ia tomar um baita susto Droga Vocês me acharam Devolva a maleta Só por cima do meu cadáver Você que pediu O que? Ela vai O assistente levou muita porrada É Conseguimos Certo Pegamos a maleta Boa É avó Por que isso está acontecendo aqui? Nossa Por que o meu assistente está assim? É É uma longa história Mas ele nos roubou Sério? Nossa Eu sinto muito Mas agora ele está num estado miserável Deplorável Ah What the fuck? Ele precisa de cuidados de médicos urgentes Adeus Ah Vamos encontrar o Heinz? Vamos Espera aqui O cara de verde parece ser deixado cair algo Ah Um gravador de voz? Deixa isso pra lá Vamos sair daqui primeiro Ah Já voltou Quer dizer Ah Já voltou Eu acabei de ver que o cara de verde e seu parceiro se esconderam na sala VIP Ah Eu ia me encontrar com vocês agora Mas vocês saíram da sala Relaxa Eu achei essa maleta Meu Deus Muito obrigado Hã Ela Está mais leve O que? Ah Não conferimos o que tem dentro Droga Meu Deus Espera Por que ele só levou metade? Só a metade do dinheiro aqui Eu juro que nunca abrimos a maleta Só fomos estupres mesmo Vocês estão me ajudando então Eu vou acreditar em vocês Quanto sobrou aí? Só tem 200 mil Não é muito Ah 200 mil? Nem cabe tanto dinheiro assim no meu bolso É Ah Sim Eu vi por aí que alguém comprou uma figura aleluada por 200 mil Talvez seja importante Você quer investigar lá? Podemos achar pistas eu acho Por que não? Vamos Falando em pistas Um homem de verde deixou cair um gravador de voz Acho que esse deve ouvir o que foi gravado Só pra descobrir mais coisas Sabe? Tudo bem Ah Não parece ser bateria Droga Fazemos assim então Eu acho as baterias disso E vocês vão para o leilão Eu tenho a maleta comigo Então eu não posso ter Como ficar andando por aí no meio da multidão com ela Tá bom Então vamos nos separar aqui E quando terminarmos Nos encontraremos novamente É Tá Entendi De volta para o leilão O leilão deve ser aqui Tá acho que a gente nunca veio aqui Então não sei como voltar Ah Vamos perguntar quem comprou a figura por 200 mil Claro Pra quem? Bem vindos O leilão será retomado Ai meu Deus Estou apaixonado pela leiloeira Aqui você pode comprar produtos de anime leiloares Assim como obra de arte Se arrependerá de não participar Ah Eu quero participar moça Tem algo que você queira comprar? Ah Eu não consigo pagar por uma figura que custa 200 mil O próximo item para o leilão é Ah What the fuck? Como assim o meu... Nem ferrando Que arte maravilhosa Você gostou? Foi eu que fiz leiloeira Mano Genial Que hora Uau Que obra prima Meu Deus Que arte perfeita Muito obrigado galera Eu sei Eu sei Eu mudei tudo de mim nisso O que? Foi eu que pintou isso Só pode ser brincadeira do bobo Era essa a entrevista de emprego dele Pra ser uma garota bonitinha e leiloeira O leilão começa em 500 mil O que? Eu dou 600 mil Eu dou 700 mil Eu dou 1 milhão Ok tá legal É o seguinte Eu abandonei minha carreira como artista Pra fazer commission Eu nunca mais fiz commission 3 milhões Essas pessoas são loucas E eu também por ter abandonado isso Meu Deus eu tenho futuro Eu dou 10 milhões Meu Deus Ok Eu já não me surpreendo com mais nada Cara Eu não acredito nisso Eu poderia estar ganhando uma grana Se eu voltasse a ser artista Mas que burguês safado esse 10 milhões? Nós temos 10 milhões Dou-lhe uma Dou-lhe duas Dou-lhe três E... Vendido Yeah Não foi pra mim Eu não ganhei o dinheiro Parabéns você adquiriu a sua obra-prima Por 10 milhões Ainda bem que eu consegui Cara É sério Olá Olá Você Tá querendo algo? Por que você comprou essa Obra-prima? Ele não vai acreditar que foi o que fiz Não sabe quem eu sou O meu nome é Cici Eu sou o crítico de arte profissional Qualquer coisa que estiver nas minhas mãos Será o seu valor duplicado Oh Uau Que incrível Olá Cici Também sou um colecionador de arte Eu me chamo Cara Olhoso Esses caras não estavam nos créditos Eu fui no banheiro e perdi o leilão Será que ele... Quer dizer Será que você me venderia essa pintura? Eu amo ela Estou apaixonado Não há palavras que traduzam O quanto eu amo essa pintura Ah Valeu, cara Mesmo que não tenha sido pra mim Esse elogio Ah, cara Eu me detesto muito Por não ter feito nada Quanto... Ah Ela também não tá muito... Que... 50 milhões? Ah, bom Eu aceito, cara Toma aí o dinheiro Ah É sério Como que eu ganho com tanto dinheiro assim no evento de anime, cara? Oh É sério Como? É muita grana Ah Eu sabia que isso ia acontecer Ei, ah... Não estamos esquecendo de algo importante Oh, é... Sabe quem comprou a figura por 200 mil? Não, eu não me lembro de algo tão barato Ah... Ok Circulando então Mas... Eu não consigo esquecer de quão horrorosa aquela figura e é Ah... Como é? É a ciclópica Ou ciclopica Como queira chamar Ah... Uma figura ciclópica? E foi uma garota que comprou a figura Que idiota Eu vi ela com um cara de verde Parece que também tem mau gosto nos namorados Oh, pera, pera Um cara de verde? Deve ser ela Como que ela é? Eu não prestei atenção Estava olhando o cara de verde o tempo inteiro Ele tinha um corpo um tanto esquisito Na minha opinião Que ele tava ressaltando demais Mas toma aí o folheto da figura Apesar de ser horrorosa É um modelo único Bom, eu... Continuo sem interesse Entendi Valeu, cara Tchau, tchau Vou vendendo agora as coisas por 5 meses, Valo Vamos avançar Ei Uh... Muita fila de novo Como qualquer evento de anime tem que ser Onde estamos? Essa é a área dos artistas de Doujin Shi Doujin Shi? Oh, oh Basicamente os autores estão aqui vendendo essas abras Ah, muita gente aqui Talvez eu consiga descobrir novas pistas Ou algumas outras coisas piores Entendi Boa sorte Ué Vocês vão me deixar aqui? Com licença Passando, passando Com licença Ué, não é que eles abriram a fila mesmo? Desculpe, senhor Mas você precisa entrar na fila Miau Espero que possa respeitar a ordem Ah... Sinto muito Ah... O que que tá acontecendo aqui? Eu me chamo M-Vivi E sou uma autora de Doujin Shi Se gastar no meu trabalho Então você pode se juntar à fila Eu também sou uma autora Meu nome é Fiodo Miau Estaremos aqui pelo resto do dia Não podemos ir no banheiro Então se quiser nos ajudar Miau Vá para a fila, por favor Isso, isso, isso Foi o que eu quis dizer Ok Deve ser exaustivo de dar autógrafos o dia todo Nem fala, cara Não é como se eu já tivesse experimentado isso Mas parece ser muito chato mesmo Bom Isso deve excluir elas Deve ser suspeitas É... Eu não achei nada aqui Ei, essas pessoas parecem bem suspeitas Vamos interrogar cada uma pessoalmente Porque todo mundo que tá aqui nessa área Tá legal Ah... Por que você tá numa fantasia De quem tomou vacina da Covid Pelo Bolsonaro Olá, me chamo Wani O que você tá fazendo aqui, Wani? Não é óbvio Cosplay, seu estúpido Eu estou na fila Isso também é óbvio Estar na fila? Pra quê? Eu não sei Eu vi muita gente na fila Então eu me juntei a ela Como toda boa fila Tem que ser Eu tenho estado à espera Desde amanhã Não parece ser avançado muito Opa Você realmente não tem nada melhor pra fazer Eu duvido que ela seja a culpada Já que não saiu da fila desde amanhã Eu vou acreditar também em tudo que me dizem Porque eu sou estúpido assim E aí, como foi? Descobri alguma pista? Não, nada Foi perguntar por aí Mas eu também não descobri nada Oi E aí, guys Quem está me chamando? Você não conseguiu ouvir pelo tom de voz? Ah, eita você E aí, você fez algum progresso? O gravador acabou de carregar Eu descobri uma pista importante Ah, o quê? É mais fácil se você escutar diretamente Tá bom Eu encontrei uma maleta cheia de dinheiro Que sorte a minha Eu dei 200 mil Para minha parceira careca Porque minha parceira é careca Ah Esse último detalhe foi muito específico, cara Eu sinto que foi só pra tentar deixar o jogo mais óbvio Mas É, ele tinha uma parceira careca, então E tem uma parceira careca Uma garota careca Uma garota careca Pra que deixar isso tão óbvio Apesar de ser algo que sobressai Eu não vi ninguém careca por aí É melhor nos separarmos Bom Mesmo que não encontremos a maleta Não desista Confie na gente Muito obrigado Mas eu não tenho fé, não Vocês são estupros Confie na gente Ah Ah Oh, pera Tá ali a Figury Uma exposição das aventuras de Kyo Aventuras de Kyo? O que é isso? Ah É um jogo de 2016 Eu me lembro de ter lido sobre ele agora há pouco É sobre a aventura assustadora De uma garota do colegial Chamada Kyo E é divertida? Ah Tem um zumbi ali do lado É legalzinho Oh Bem-vindos à exposição do jogo Aventura de Kyo Uau Uma cosplay da Kyo Parece até que ela tá aqui pessoalmente Que profissional Cara Ela só tá com uma saia preta E uma roupa social branca É sério Obrigada Eu faço parte da equipe Eu sou promovendo a minha empresa Sinto a sua vontade para explorar Ah Ok Eu posso explorar O que tem debaixo dessa peruca Ok Ok não Eu só queria confirmar Ela com certeza é a culpada Ah Essa figura é ciclópica Certa? Certo De quem seria? Que tal perguntarmos à Kyo? Sim É melhor Kyo Olá Posso te perguntar uma coisa? Sim Claro De quem é essa figura Bem ali Ah Essa figura é minha Ah Ela é fofa Não é? Igami Ah Ah Eu sabia O que foi? Bom É que Nos roubaram 200 mil E Acabaram de comprar Uma figura Por 200 mil No leilão Ah Não estou querendo Dar nome aos bois Mas Ela Eu sei que seja Enganado Senhor Ah Senhor Qual é Que era Eu tenho idade Para ser seu irmão É que eu preste a figura Há muito tempo Eu não roubei O seu dinheiro O que? Hum Essa mulher obviamente Está mentindo É Eu percebi Também acho Mas como podemos provar isso? Pense bem Deve ter alguma prova Clique nos itens Para conferir o que são Quando souber Arraste a prova Para a barra de Tá legal Isso vai ser igual A Ace Attorney Tô Pera É literalmente Igual a Ace Attorney Pode dar uma olhada nisso Por favor O que é isso? É um folheto da figura Da figure Ela é a única no mundo É O que? Meu Deus Toma essa Além disso Só teve um leilão hoje Então por que não confessa logo? Veja Ela está ficando nervosa Se tiver provas suficientes Consegue ver através das mentiras dela Meu Deus Isso é literalmente Ace Attorney Você é muito suspeita Hein? Ela vai corporar A risada maligna Não é? Você é muito engraçado Tudo bem Eu admito O que? Ah É verdade Eu comprei essa figura Em um leilão Ou melhor No leilão Mas eu nunca gastaria Tanto dinheiro Numa figure Hã? É bom ter cuidado Com o seu dinheiro Sabe? Esses 200 mil Fazem parte Do meu salário What the fuck O que? Desde quando uma game company Paga tanto assim? Ela falou que o dinheiro Faz parte do salário dela Mas eu duvido Que ela esteja falando Na verdade Será que conseguimos provar Que ela não está Conseguindo Que ela não conseguiu Ter tanto dinheiro assim? Devemos ter alguma prova E eu acho que nós temos Sim Informativo sobre jogos A companhia que criou As aventuras de Kio Está à beira Da falência É isso É Os empregados Não conseguem Nem sequer comer Toma essa Objection Ah Esse informativo aqui Fala que a empresa Criou as aventuras de Kio Está com dificuldade Sabe? O que? É E também está escrito Que a empresa está Indo à falência Apesar de continuar Desenvolvendo jogos Por causa disso Os trabalhadores Têm salários miseráveis E mal ter dinheiro Para comer No entanto Você disse que recebeu Um salário De 200 mil É impossível Que uma empresa Nesse estado Consiga pagar Esse salário Te pegamos Garota Eu Ah Ah Por que você está mentindo? Você não tem nada Para esconder Afinal Nós perdemos Esses exatos 200 mil Por que você liga tanto Se tem ou não 200 mil? Eu posso ter poupanças Sabe? A minha família Pode ser rica O meu namorado Pode ser um programador Eu sou um programador Um programador Ganha tanto assim Caraca Eu estou perdendo Minha chance Cara Eu sou estúpido De estar andando aqui Com uma garota Em vez de anime Não é da sua conta Se não quiser vender Mais nada aqui Não me incomode Ou ver mais nada aqui Me deixe em paz As mentiras dela Foram spices Ela já não está mais fazendo sentido Essa é a nossa chance Fênix É a hora do último golpe Certo Eu preciso apressar O que dê a complexidade A ela Com cara de verde Então Que seja Calma Que seja o gravador Toma Essa Que Caramba Isso está meio obscuro Não importa Se você admitir Ou não Escute só isso Bip Encontrei uma maleta Cheia de dinheiro Que sorte é minha Dei duzentos mil Para minha parceira careca Porque minha parceira É careca E eu já disse Que essa parte Ficou muito específica Mas tudo bem É Te pegamos agora Parceira careca Tanatatatá Tanatatatá O que você quer provar? A gravação fala claramente Que o suspeito É um careca Eu fiquei pensando nisso Hum Você é uma suspeita Mas você tem cabelo Sim Eu tenho cabelo Então eu não posso Ser a culpada Ah Então Ô Você deve estar mentindo Isso deve ser uma peruca Só pode ser Você é careca Não é? Ah Meu Deus do céu Do que você está falando? Você é cego Eu não sou careca Então me deixe Puxar os seus cabelos Para confirmar Meu Deus Isso foi horrível De se dizer Mas Por que eu deixaria Que alguém fizesse isso? Afinal Você é só um desconhecido Desista Por que tem tanto medo Se você é inocente? Quem deixaria Que um desconhecido Puxasse o seu cabelo? É Faz sentido Sobrou uma corrente de ar Meu Deus Meu cabelo Meu Deus É uma peruca, cara E aí? Está sentindo o ventinho agora? Bom Eu não tenho nada a perder Até o meu cabelo já se foi Eu vou contar tudo Então você finalmente a admite Oh 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 Sim Eu sou cúmplice desse cara Ele roubou uma maleta cheia de dinheiro Depois disso Dividimos a grana meio a meio Que cara legal Ah Por isso eu tinha metade Eu falei com ele E fiquei com duzentos mil Eu tinha dito que ia no leilão E compraria algo Algo cujo preço certamente aumentaria depois O dinheiro que ganhássemos com isso Seria dividido entre nós Nessa altura Parecia um plano perfeito Quem compraria essa figura afinal? Ela é meio esquisita Eu não pensei que fosse ser pega tão cedo Ou melhor que ele fosse ser pega tão cedo Mas realmente eu não esperava que eu fosse ser pega também É Foi isso que aconteceu Então nos devolva os duzentos mil Agora Seu estupro Você não viu que ela comprou a figura? Eu não tenho esse dinheiro comigo Mas você pode levar a figura Quem iria querer isso? Pegaram o culpado Meu Deus do céu O Rush vai destruir ela agora Aham Nós conseguimos É ela Mas ela já gastou o dinheiro todo na figura Eles aceitam o reembolso por acaso Não vai precisar Eu vim aqui justamente para comprar essa figura O que? É sério? Eu posso vender ela pelo dobro do preço Muito obrigado Caramba, cara O pessoal vem em eventos de alívio só para vender as coisas depois pelo dobro do preço Aham Não tem de que Nós também temos parte da culpa afinal Então Vamos lá Ai O que foi? Eu estou me sentindo meio mal Eu preciso ir no banheiro O que ela tem? Ai Pera aqui O que você tem? Eu me sinto meio mal também Eu vou no banheiro What the fuck Então Adeus E obrigado pela ajuda Tá, tá, tchau Meu Deus do céu Eu não aguento mais What the fuck Ah 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 Meu Deus É isso que você fala quando está apertado ou coisa do tipo Porque eu me sinto mal do nada Onde está o banheiro? Onde está o banheiro? Anda depressa É um quadrado no meio do nada Achei Rápido, rápido Oh Ah Que alívio Nada melhor do que soltar um barro depois de segurar por muito tempo É a melhor sensação do mundo É Ai, que delícia Caraca, aí chega Já parou, né? Ah Não Pera Não Não tem papel higiênico Uh-oh Eu tenho que usar o folheto e o informativo Não Ah, cara Oh O quê? Pera O que está acontecendo? Não brinca É um terremoto No meio do meu What? É sério? O que está acontecendo? Ah 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 Onde é que eu estou? Ah Minha cabeça está doendo O O que houve? Onde estamos? Cara Cara Eu só estava soltando um barro E agora? Ah Era um inocente barro Tive a impressão de ser mandado pelos ares sentado na privada Eu acho que eu acho que foi isso que aconteceu mesmo, cara Que lugar é esse? Ah Minha cabeça Ela também veio parar aqui Ah O que você está fazendo aqui agora? Ah Onde estamos? Eu Estava no banheiro até agora Você também? O que está acontecendo? A sua privada decolou do nada também Ah Sim Isso mesmo Eu pensei que estivesse delirando Mas Ah Parece que fomos ter transportados Para algum lugar Ou só Ejetados mesmo Olha uma janela Talvez você nos dê ideia de onde estamos Tá legal Vamos ver Cara Eu só espero não estar no Brasil What? Ah O que? Não brinca Aquela é a terra? É a terra, não é? Eu lembro dela ser assim nos livros de história Então nós estamos No espaço?